Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como eu estou cultivando e consumindo o kefir de água Aí está a minha cultura de kefir de água Eu tenho feito o mini cultivo, ou seja, eu estou cultivando em uma quantidade bem reduzida ou escala reduzida Aí vocês veem que eu acabei de peneirar, sobrou uma sujeirinha ali no fundo Eu não peneiro tudo para justamente não ir para o copo e eu já vou consumindo direto Então eu tenho consumido in natura e eu tenho feito esse mini cultivo Eu cultivo justamente a quantidade que eu vou consumir no dia Eu poderia ir cultivando essas pequenas quantidades e transferindo para uma garrafa armazenada na geladeira E ao longo da semana ou a cada dois dias eu teria um volume maior Mas eu optei por trabalhar com um volume pequeno para consumir uma quantidade menor de açúcar E não ter tanto trabalho Então, aí está a garrafinha, eu já vou preparar a nova fermentação para poder consumir amanhã Pela quantidade de grãos que eu tenho, eu tenho em torno de duas colheres dessas de café Eu vou trabalhar com essa garrafinha toda, então eu estou colocando duas colheres rasas de açúcar cristal orgânico E vou colocar duas colheres dessa rasa de mascavo Eu estou utilizando essa mistura meio a meio, pois o açúcar mascavo que eu adquiri, ele tem muita impureza E eu notei que estava formando biofilme, não estava rolando uma fermentação legal Porque os grãos estavam ficando sujos, então eu optei por testar essa mistura, esse blend Então eu vou utilizar água filtrada do filtro de barro, eu coloco um pouco para agitar e dissolver um pouco do açúcar E depois eu completo o resto e adiciono os grãos de kefir Mas eu caio nessa questão de qual é o volume de se cultivar, de se trabalhar com o kefir de água Culturas como o kombucha, no qual a fermentação é demorada É interessante sim você trabalhar com um volume maior Mas no caso do kefir e fazendo fermentações de 24 horas, eu posso trabalhar com volumes reduzidos Então não tem necessidade de eu ter um litro de kefir fermentando, já que eu não vou dar conta de tomar esse um litro ao longo do dia Então ali eu já tomei o meu shot, que foi esse um copo de kefir Lógico, para preparar bebidas é interessante ter um volume maior E é o que eu vou mostrar nos próximos vídeos Mas, por enquanto, trabalhar com esse volume reduzido Ou mesmo juntar o volume de dois dias para poder fazer uma bebida Acaba sendo interessante e não dá tanto trabalho Então foi rápido, foi simples, eu utilizei pouco material e eu já tomei a minha dose de probiótico diário